Hoje, dia 16 de maio de 2021, São Paulo amaneceu de luto. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, perdeu a batalha para o câncer aos 41 anos. Ele estava em tratamento contra um câncer que surgiu entre o esôfago e o estômago, e se espalhou por outras partes do corpo. O falecimento ocorreu hoje, às 8 horas e 20 minutos, e foi confirmado em nota pelos médicos Luiz Francisco Cardoso e Ângelo Fernandes, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde Covas estava internado. O prefeito estava no hospital desde o dia 2 de maio, e no dia seguinte ele foi entubado e levado à UTI, após ter diagnosticado um sangramento no local onde foi constatado o câncer pela primeira vez. Ele permaneceu um dia na UTI e posou com um filho em 4 de maio para celebrar a melhora. Nos dias seguintes, o prefeito recebeu as visitas do governador de São Paulo, João Dória, e do prefeito em exercício, Ricardo Nunes. Mas o quadro teve uma piora nesta sexta-feira, e Covas não resistiu, deixando um filho de 15 anos. Nunes assumirá a prefeitura em seu lugar. Mais informações a qualquer momento, aqui no Blog da Cidade. Portanto, inscreva-se, deixe seu like, seu comentário e ativa o sininho das notificações. Música 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 Música